Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje nós vamos falar sobre itens no PFFesile e seus respectivos atributos, como é que a coisa toda se forma, né? Porque a gente começa a olhar esses itens cheios de atributos aqui e a gente não consegue entender da onde que vem, pra onde que vai, como é que essas coisas aparecem aqui. Então eu vou tentar explicar hoje de uma maneira mais condensada como é que os atributos funcionam no PFFesile. Antes de a gente começar a explicar, eu vou pedir pra vocês irem em opções, aqui em UI. Quase lá embaixo a gente tem o Descrição de Mods Avançados aqui. Eu deixo ele marcado, salvo e fecho, e daí a gente vai ter esse efeito aqui na bag quando a gente passar o mouse em cima do item. Se a gente apertar Alt no item, por padrão ele compara com o nosso item equipado, só que agora ele começa a colocar algumas informações a mais ali, mod único, mod implícito, etc, etc. Se a gente fizer isso aqui, ele vai mostrar umas informações de nomes ali e das tiers daquele item. Então isso é a informação importante que a gente vai começar a entender daqui pra frente. Se você não quiser essa comparação, você pode simplesmente segurar Ctrl e Alt e ele vai comparar aquele item com o seu equipado sem a transcrição dos mods ali de cada uma das linhas. Mantenha esse cara aí porque esse cara vai ser importante pra ajudar a gente. No PFFesile nós temos basicamente quatro tipos de itens. A gente tem os itens brancos, que são os itens normais, os azulzinhos, que são os itens mágicos, os amarelos, que são os raros, e a gente chega então nos itens laranjas, que são os lendários. E a gente nota, com um passar do mouse por cima aqui, que nós temos uma série de atributos que vão aparecendo e a gente não sabe direito pra onde que vem, pra onde que vai e tal. Esses atributos se classificam basicamente em três grandes frentes. são os implícitos do item, ou o implícito do item, o item não pode ter mais que o implícito, os prefixos e os sufixos. Prefixo e sufixo, na verdade, originalmente é pra fazer a composição do nome do item, nada mais que isso. Por exemplo, se eu pegar aqui o anel de paua, que é um item normal, é o item base dessa linha que eu vou mostrar agora, ele tem mais 25 de mana máxima. Se a gente apertar Alt em cima dele, a gente vê mod implícitos ali. Então, o mana máxima do item é o implícito do anel de paua. Todo anel de paua que você dropar no jogo, ele vai ter de 20 a 25 de mana máxima. Quando a gente vai, então, pra um anel de paua zumbidor do filhote, por exemplo, que é esse cara aqui, ele tem 20 de mana máxima, que é o implícito dele, né? Então, esse cara aqui rolou com 20, ele poderia rolar até 25, no caso do outro é 25. E ele tem ainda dois mods, que é um mod de prefixo e um mod de sufixo. Quando a gente transforma um item em item mágico, não necessariamente ele vai vir com um prefixo e um sufixo. Mas se ele já tiver um prefixo, você pode adicionar um sufixo, e se ele só tiver o sufixo, você pode adicionar um prefixo nele, e vice-versa. Beleza? Mas o máximo que um item mágico pode ter é um prefixo e um sufixo. Beleza? Então, guarda isso por enquanto. Quando a gente vai pro anel raro, nós temos, então, a possibilidade de ter no item ele tem três mods de prefixo e três mods de sufixo. Nesse caso do meu item aqui, veja que ele continua sendo o anel de paua, eu trouxe ele do normal pro raro, e o implícito dele sempre é o de mana máxima, né? A única coisa que muda é que ele pode rolar de 20 a 25, então esse primeiro aqui tem 25, esse segundo tem 20, e esse aqui veio com 24 de mana máxima. E nesse caso desse meu item raro aqui, ele tem três mods como prefixo, e tem dois mods como sufixo. Isso quer dizer que eu posso adicionar mais um sufixo no meu item, e depois de um tempo, né, quando você evoluir, tiver aqui a sua base, o seu esconderijo, você pode vir nos itens aqui, que você upou seus mestres aqui do esconderijo e tal, a gente pode botar o item aqui, ó. Mais 14 de vida máxima, esse item não pode ter outra propriedade de prefixo. Por quê? Porque o meu item, ele já tem três prefixos. Então, vida máxima é prefixo, então eu já tenho escudo de energia, eu não posso ter novamente ele, né, mas ele poderia dizer que eu não posso ter mais prefixo também. Mana máxima também já tem no item, mana máxima é um sufixo, e já existe no item, eu não posso colocar outro. A gente vai rolando aqui, a gente chega em alguns, ó. Por exemplo, força eu posso colocar nesse item, porque força, ele é um sufixo, né, então ele pode entrar nesse item aqui. Então, se eu adicionar, por exemplo, força, vamos adicionar esse cara aqui, ó, pra gente ver como é que fica, tá? Adicionamos força no item, tem que lembrar que no Profesai a gente tem que resgatar o item dali, senão ele fica ali. Então, a gente tem no item agora, três mods de prefixo e três mods de sufixo. Ah, Mega, mas o que que então quer dizer que os prefixos e sufixos no item? Basicamente, até o item mágico é pra dar o nome pro item. Então, esse anel de pau, o azumbidor do filhote, vamos atrás desse nome aqui, ó. Vou trocar de tela aqui, pra gente dar uma olhadinha. Vou abrir aqui o meu Firefox. A gente entra nesse site aqui, que é o poidb.tw.s e aqui a gente pode ver os mods dos itens. Então, vamos atrás daquele anel de pau, ó lá. Vou clicar em mods aqui. Vou clicar aqui em joias, né, em anéis. E é isso aí, tá? Então, eu cliquei em mods, joias e anéis. Tá em inglês, a gente vai precisar trazer, ligar a tecla SAP pra fazer uma tradução simultânea. Então, o meu anel de pau, o que que ele tem? Vamos de novo aqui no jogo, só pra gente relembrar, deixa eu habilitar aqui. Ele tem, adiciona 1 a 15 de dano de raio em ataques como prefixo e resistência de fogo como sufixo. E o prefixo dele não mostra ali, mas deveria estar mostrando o nome, alguma coisa com a tradução pra português, mas seria zumbidor. Vamos atrás desse 1 a 15 de dano de raio em ataques aqui do anel. Quando a gente chega aqui, ó, no site, no DB, a gente acha duas grandes colunas. Essa coluna da esquerda aqui, ó, é toda de prefixo, até aqui embaixo. E essa coluna da direita é toda de sufixo. São todos os atributos possíveis que a gente pode ter no item. No caso ali, a gente tem dano de raio, né? Que é esse cara aqui, ó, adiciona tanto de tanto de dano de raio aos ataques. Quando a gente clica nesse cara aqui, a gente tem os tiers dele. Isso aqui é uma coisa importante, que quanto menor a tier, quanto menor a tier aparecer no jogo, mais forte é o seu item. Então, por exemplo, o nosso lá é um tier 8 dentro do jogo, né? É um buzzing, é um zumbidor, se a gente for traduzir. Ele veio de 14 a 15, de 1 até 14 a 15 de dano de raio aos ataques. No nosso caso lá, vamos voltar no jogo, ele tem... Peraí que eu tenho que fazer isso simultaneamente aqui, é um pouquinho complicado. Ele tem de 1 a 15 de dano de raio em ataques, então ele rolou com o máximo possível. Se a gente aperta alt nesse cara ali, ele aparece ali, ó, mod de prefixo está vazio, mas deveria aparecer zumbidor, tier 8. Esse zumbidor, que é o buzzing lá, ele compôs o nome do anel de pau, então é anel de pau a zumbidor. Agora vamos atrás do filhote, que é o sufixo do meu item, ele é o resistência a fogo. Então a gente volta lá no site, eu habilito aqui de novo pra gente poder ver, beleza? O resistência a fogo, ele é sufixo, ele está nessa linha aqui, ó, nessa coluna. Então está aqui, ó, Fire Resistance, está vendo? Clicamos aqui. O Fire Resistance que a gente tem lá, também é um tier 8. Ele é off the whelpling, né, do filhote. Então está aqui o nosso cara, tier 8 também. Quando a gente volta pro jogo, deixa eu de novo esconder aqui e voltar pro jogo, ele está ali, ó, do filhote. Então 10% de resistência a fogo, poderia vir até 11%. Ele é um tier 8. Então essa composição de prefixo, sufixo, ela é basicamente pra compor o nome dos itens. Porém, quando a gente passa pro item raro, que é o caso aqui da bobina do crânio, que é um anel de pau também, ele sempre vai aparecer o item base, né, embaixo ali, a gente não tem essa possibilidade de gerar um nome pra esse item, porque ele ficaria anel do whelpling, do zumbido, sabe? E aí não tem essa possibilidade. Então o nome é meio randômico. Inclusive, a gente tem informações dentro do jogo de que quando a gente vai olhar uma build de alguém e ele tem um item amarelo, não adianta a gente procurar pelo nome do item, porque os itens podem ter o mesmo nome e ainda assim ter atributos totalmente diferentes. Então é importante a gente saber disso, porque quando a gente assiste algumas transmissões, a galera que é mais profissional do PFFZio, eles usam algumas macros dentro do jogo pra procurar o valor dos itens que caem, né, pra eles não ficarem indo no site olhando, eles usam macros. Essas macros, elas funcionam essencialmente pra itens que são lendários, porque os itens lendários, eles têm os afixos únicos, né. Esses afixos dispostos dessa maneira, como estão aqui, eles só existem pro decreto da rainha, que é essa espada aqui. Eles não existem dessa maneira pra qualquer outro item dentro do jogo. Já os itens raros, como eles podem rolar numa gama de possibilidades enorme, então não existe essa maneira, né, de a gente conseguir determinar um nome pra ele. Então a bobina de crânio, ela pode, ela foi gerada randomicamente e ela pode servir pra qualquer outro item com atributos totalmente diferentes. Então não dá pra gente procurar pelo nome dessa maneira. E quando a gente chega, então, no anel lendário, eu não tenho um anel lendário com base no anel de Paua, então eu tenho esse coração negro aqui, ó, que ele também tem mods únicos nele, né. Tem o mod implícito dele também, que é o adiciona 1 a 4 de dano físico em ataques. E então ele é um anel, o item base dele é um anel de ferro. Esse que eu tô equipado, inclusive, é um anel de duas pedras que dá resistência a fogo e gelo. Também é o implícito desse cara aqui. E agora eu vou fazer mais um exercício aqui, ó, que é basicamente pegar o anel de Paua e vamos transformar ele no item mágico pra gente ver. Vou usar o orb da transmutação aqui, ó. Então eu cliquei nele, transformei no item mágico. Ele veio com dois atributos novos, um prefixo e um sufixo. Quando a gente transforma um item, não necessariamente ele vai vir com todos os atributos, prefixos, sufixos possíveis. Ele poderia ter vindo aqui só com um. Então vamos fazer um teste aqui pra ver se ele vem. Eu vou tirar os atributos, transformar ele em branco de novo. Vou transformar ele de novo. Ó, agora sim. Ele veio só com um prefixo. Então ele ficou anel de Paua saudável. Ele é um mod de prefixo tier 12. Agora a gente volta lá no site e procura esse mod pra ver o que que é. Desculpa aqui, ele é um vida máxima. Beleza, vamos olhar lá no site pra ver se a gente encontra esse vida máxima. O IDB. Então a gente vem aqui, maximum life, tá aqui, ó. Então ele é um tier 12, o saudável tá aqui, o health. Beleza? Então esse cara compôs o nome dele. Nota que como ele não... Desculpa, deixa eu fechar aqui de volta o site, senão vocês não conseguem ver. Como a gente não tem um atributo de sufixo, ele ficou anel de Paua saudável sem um nome ainda de sufixo que é possível a gente colocar. Então a gente pode vir aqui na fonte de bênçãos, pegar esse cara aqui e vamos supor, vamos colocar nele aqui, ó, todas as resistências elementais. É um ORB real. Vamos botar nele aqui pra gente ver como é que fica. Então pra esse item aqui a gente adicionou um sufixo nele que foi de todas as resistências elementais. Ele acaba saindo com o nome do prisma ali, tá? É um pouquinho deslocado esse nome. Por quê? Porque como é um mod do mestre, ele pode rolar de 9... De 7% a 10% e o nosso rolou com 9%. Eu vou mostrar pra vocês aqui no site. Ele fica nessa posição aqui, tá? Forsaken Master, sufixo, sufixo que foi o mestre que eu rolei a resistência elemental. Então ela tá aqui, ó, a gente clica nela e tá aqui o de 7% a 10%. Ele não incorpora esse sufixo nome do item. Ele acabou incorporando o sufixo de prisma que é esse cara aqui, tá? Que é um equivalente a um tier 5, seria. Ele poderia até ter incorporado um do Kaledoscópio, né? Porque ele veio com 9%, o nosso resistência a todos os elementos. Mas por algum detalhe do jogo ele acabou colocando do prisma. Então é o nosso anel de paua. Qual que é o nome completo? Deixa eu voltar lá no jogo pra ver. é o anel de paua saudável do prisma. Beleza? Então, esses são alguns detalhes referentes aos atributos de itens normais, raros, normais, mágicos, raros. E falando ultimamente aqui dos itens lendários, vamos pegar, por exemplo, o fato dessa espada aqui, que é uma lâmina das Terras Altas. A lâmina das Terras Altas ela tem o implícito dela de 305 de precisão. Se a gente apertar Alt, esse implícito ele não muda. Sempre que a gente dropar uma lâmina das Terras Altas ela virar com 305 de precisão. Aqueles outros mods ali é o mod único do item, é da investida de Rijwald, que são os mods únicos. Mas vamos dar uma olhadinha rápida aqui no PoEWiki, deixou habilitar de volta o Firefox, só pra gente encontrar a espada de duas mãos. então esse site o PoEWiki também eu aconselho que você dê uma olhada nele, tem bastante informação. Eu vou clicar aqui em Two Hand Swords e a gente vai dar uma olhada aqui. Então a gente vai procurar a lâmina das Terras Altas, que é esse cara aqui, Highland Blade. Beleza? Então, na tradução, lâmina das Terras Altas. Essa espada aqui, então, ela normalmente, ela é um item normal e o implícito dela tem 305 de acurace rating. Só pra gente entender, então volta aqui no jogo, que lá no Path of Esaio, todos os itens lendários do jogo, eles têm como base um item normal que vai ter ou não o seu implícito. Nesse caso aqui tem implícito, essa outra espada também tem implícito, tem 18% de aumento de precisão global, esse aqui poderia rolar até 40%, é isso? Aham, acho que sim. E esse arco aqui, por exemplo, não tem implícito. O arco da espinha, que é o que eu estou usando nessa build aqui, ele não tem nenhum atributo implícito nele. Beleza? Ele só tem os afixos dele e os itens lendários também a gente não consegue de maneira nenhuma adicionar afixos neles dessa maneira aqui, tá? Com os mestres. Beleza? Porque ele é um item único, então ele já tem as características dele. E é por isso, repetindo aqui, as macros que procuram preço de item só funcionam pra itens únicos, porque esse sim, um é igual ao outro, obviamente que vai mudar ali, pode mudar o range do que rolar, por exemplo, o dano físico aumentado desse arco, meu rolo 46 poderia vir até 50. É a única diferença que você vai encontrar em itens únicos, tá bom? E um último detalhe importante é que as poções que a gente geralmente utiliza, a gente pode também fazer a comparação do prefixo e do sufixo dela. Por exemplo, eu não vou procurar no site, fica como exercício pra vocês aí, essa poção aqui que é o frasco de ametista, ela tem um prefixo do cirurgião, tem a chance de ganhar carga pro frasco quando causa acerto crítico, então ela é o prefixo do cirurgião e o sufixo dela é do estancamento porque ela remove o sangramento quando a gente utiliza a poção, beleza? Então, prefixo e sufixo estão lá no nome, frasco de ametista do cirurgião do estancamento, tá bom? E lembrando que se fosse, a gente não tem poções raras, mas se ela fosse o item raro, essa nomenclatura não valeria e os afixos e prefixos dos itens, eles estariam todos misturados ali e o nome que aparece lá é um nome totalmente aleatório. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha conseguido falar tudo o que eu queria falar, qualquer coisa, deixem suas dúvidas nos comentários que eu tento ajudar, quero mandar um agradecimento em especial pro meu irmão, o Juan, o Ozaki, que manja muito desse jogo e que sempre me ajuda nas minhas dúvidas. Valeu, galerinha, um abraço e até a próxima. Fui!